Música Começando o Antenados Perguntas e Respostas, um programa inteiro feito por perguntas de você aí de casa. Você tem dúvidas sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre futebol, sobre extraterrestre, carnaval, música, cinema, a gente responde tudo nesse Antenados na geral. Inclusive, eu falei de extraterrestre, vamos ter uma pergunta sobre a T hoje aqui. Para falar e responder tudo isso que você tem dúvida aí em casa, recebo ele que é pastor no Ministério Crescendo na Unção, Mário Alberto Vieira. Bem-vindo, pastor. André, muito prazer, alegria estar aqui. Esperamos que de alguma dúvida a gente possa dirimir as dúvidas dos nossos ouvintes aí. O pastor Mário Alberto também trouxe o livro aqui, ó, A Difícil Arte de Viver a Dois. É bem, pelo que eu estou vendo, que bem curto, acho que deve ser fácil a leitura. Fala um pouquinho desse livro, pastor. A nossa proposta nesse livro é ajudar as famílias, os casais que estão em conflito, porque casar é fácil, difícil é se manter casado, né? A primeira pergunta aqui tem um pouco sobre esse negócio de casamento e conflito. Se você quer saber mais sobre o livro, durante o debate, nós colocamos embaixo do nome do pastor. Quando ele fala o nome, tem o contato dele, você pode entrar em contato para saber como pode adquirir e levar para a sua igreja esse livro. Também recebo aqui no Antenados, ele que é pastor, coach e escritor, Márcio Fionini, meu amigo. Bem-vindo. Muito bom estar aqui sempre e eu tenho certeza que essas perguntas hoje vão ser todas respondidas. Obrigado, também recebo ele, que é pastor do Espaço Oficina da Vida, Cláudio Antônio. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado mais uma vez, prazer estar junto aqui com essa turma de debatedores. E vamos responder aí que as perguntas precisam de respostas. Vamos cair dentro, tem muita pergunta. Deixa eu pegar a primeira, que a primeira já é forte. Pastores, meu irmão faleceu há quase cinco anos atrás. Deixou esposa e uma filha linda. Após esses tempos, prestando ajuda à família dele, eu acabei me apaixonando pela ex-esposa dele. Iniciamos um relacionamento. Eu tenho ficado incomodado nos últimos dias, pois não sei claramente se é contrário a algum princípio bíblico. O que os pastores me aconselhariam? É errado me relacionar ou até vir a casar um dia com a ex-esposa do meu irmão que faleceu há cinco anos atrás? De jeito nenhum. Seria errado se o irmão estivesse vivo ou ele casado. Mas se o irmão já partiu, morreu, ele é livre. Nem pode ter essa proximidade de família, filho do irmão. De jeito nenhum. Problema nenhum. Ele se afeiçoou, o carinho. Provavelmente ele foi quase um pai após essa morte, cuidando. Ele disse que prestando assistência, assistência à criança, à mulher, precisando de alguma ajuda. E ali foi gerando aquela proximidade homem-mulher. O sentimento aflorou, nasceu. E se fosse um espírito, ia dizer que a consciência, às vezes, a culpa dele, cara, meu irmão. É o que ele deve estar vivendo agora. É por isso que ele nos perguntou, que ele tem essa consciência ainda pesada. Será que eu estou fazendo algo errado? Mas não está. Fica tranquilo, irmão. Você está fazendo a coisa certa. Se ela também está gostando de você e vocês estão se relacionando, honre com a memória do seu irmão. E até por ter falado memória, talvez uma coisa que deve também estar trazendo culpa dele, é um pouco desse misticismo que existe. Até em igrejas evangélicas, ele diz, mas o meu irmão está lá no céu me olhando. Não. Ele não está te olhando. Não tem esse contato do seu irmão. Não seja espírita, não. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Sem problema nenhum. Agora, eu vejo aí que esse rapaz que mandou essa pergunta para nós, ele é muito temente a Deus, porque ele está querendo fazer a coisa certa. Então, parabéns. Você vai ser um marido maravilhoso e aí não vai ser um filho de irmão. Ganhou uma filha e certamente vai ser muito feliz no seu casamento. Pode casar, meu filho. Tenha a benção de Deus e aprovação dos pastores aqui. Amém. Pronto. O Alan Gardeline fala o seguinte. Ela gostaria de saber se o livro de mormons, que os mormons usam em suas histórias, são reais e também pode ser usado para estudar sobre o Deus dos evangélicos. Tem alguma... Eu não conheço, de fato, eu não posso falar sobre a teologia, mas tem algum tipo de proximidade? Se relata? Nenhuma. É uma referência? Eles consideram as últimas revelações de Jesus Cristo. Não, porque são dadas por outro homem. O Moroni. Por Moroni. Exatamente. O anjo Moroni. Na verdade, é um devaneio. É porque eu não tenho tempo. Eu precisava de tempo aqui, efetivamente. Um minuto para a réplica. Acontece o seguinte. E depois a tréplica com a tréplica. Como é que nasceu o livro dos mormons? Foi uma revelação que o camarada recebeu de um anjo chamado Moroni, das placas de Nefe, e disse para ele que estava enterrado em determinado lugar, ele foi lá e encontrou que foi um anjo que já morreu, que apareceu a ele e deu a revelação. Então, biblicamente falando, Hebreus 9, 27. A todo homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois de juízo. Como é que alguém que morreu, que agora se transformou em anjo, vem e traz uma revelação? A Bíblia fala isso. Nem que apareça um anjo. Isso que eu ia falar agora. Galatas capítulo 1. Solante do ano. Fechou a tampa do paixão. Acabou. Então, isso não pode ser usado. Galatas capítulo 1. Aqui, só para encerrar. Eles são a continuidade da obra de Cristo. Só para encerrar. Na realidade, isso não é uma Bíblia sagrada. Se é Bíblia, é Bíblia sangrada. Porque está sangrando a Bíblia. Não tem nada a ver. Isso é uma coisa que eu acho que é bom lembrar. Isso também, pastor Claudio. De muitas pessoas que assistem, tomem cuidado com que referências você tem, até para estudar a Bíblia. Porque hoje, as pessoas estão deixando de estudar a Bíblia e leem livros sobre a Bíblia. Claro que existem pessoas que têm uma bagagem, são respeitadas por isso, fazer comentários bíblicos e tudo mais. Mas nós temos principalmente na internet, gente. Não pense que você vai botar no Google. Não pense que o Wikipedia fala a verdade. Tome muito cuidado, porque ali é uma enciclopédia que todos nós podemos botar lá e editar. Então, no momento que você quer estudar bem a Bíblia, sei mais sobre Deus, vai na Bíblia e vai com o seu pastor. Pastor, que livros você pode me sugerir para eu entender um pouco mais sobre a Bíblia? Agora, você vai em vertente de outras religiões para querer entender mais. A Bíblia já diz tudo o que você precisa saber sobre Deus. Se outro livro fala coisa além, não acredite. Daqui a pouco está lendo a tradução do Novo Mundo. Só fazendo uma observação interessante, claro, descartando completamente que, como Paulo diz lá o de Gálatas, ainda que venha outro anjo, você considera anátema, maldito. Só que examinar de tudo ele entende que é bom. A gente vê o seguinte, que muitas vezes falta isso no nosso contexto. Eles são fiéis àquilo que lhes são ensinados. Eles andam de dois em dois. E eles são estudiosos, dedicados àquilo que lhes é ensinado. Isso não é suficiente para a nossa fé. Não. Estou falando no aspecto do desejo do ensinamento do aprendizado. Olha para os músicos e também tem isso. Mas aí que está. Temos que aprender um pouco. Temos que aprender. Márcio, a gente hoje não conhece Bíblia. A gente não consegue Bíblia. É isso que eu estou querendo dizer. Os testemunhos de Jeová, às sete horas da manhã, estão batendo na porta das pessoas. Tem que ler a vida, né? E as pessoas hoje... Mas antes de saírem, eles estão sentados, eles aprendem antes de ir para a rua. Infelizmente, hoje, há uma diferença do evangelista para o carteiro. O carteiro entrega uma carta na sua casa, mas ele não conhece o conteúdo. Sim. Muitos de nossos irmãos hoje saem, saem como carteiro e não como evangelista. Mas as escolas dominicais estão evadindo, né? Sim. É, porque infelizmente o nosso povo, e aqui já partimos para uma outra vertente, eles gostam do oba-oba, do iê-iê. Eles gostam de movimento. Do evangelho. O nosso povo hoje, eu os considero como atenienses, que gostam de ver e ouvir alguma novidade. Ou seja, aprender sobre Deus lá, não. É, cuidado. Cuidado com as fontes e os conteúdos que você tem para querer... Para um teólogo, um pastor que vai aprender heresiologia, quer conhecer... Isso, para um estudioso. Um estudiouro, cientista religioso. Agora, você está querendo aprender um pouco mais sobre Deus. Vai na Bíblia, vai para a igreja, a escola dominical. A escola dominical, querida, é o melhor lugar. A Bíblia é a divina revelação sobre Deus. Olha, boa tarde. Gostaria que me tirasse uma dúvida. Eita, isso aqui dá dez programas. Onde está na Bíblia que existem pastoras? As igrejas estão cheias. Isso é muito possivelmente eu acho. Quem dentro de nós começa? Eu acho... Favor ou contra? Pela idade. Pela idade. Favor ou contra? Só favor. Porque assim, tem na Bíblia... Na Bíblia tem questões culturais, de como mulher deve se portar ou tudo. A única pastora que tem na Bíblia não é pastora, literalmente falando, tem a pastora que é a Raquel, que era pastora de animal. Agora, pastora como se tem hoje, não tem na Bíblia. Só que tem um detalhe. Eu penso que Deus não faz acepção e não discrimina ninguém. E vamos falar a verdade? Tem mulheres que estão botando alguns obreiros no bolso. E eu penso que o Espírito Santo, segundo a Bíblia, Joel 2, a partir do verso 28, diz que o Espírito do Senhor, nos últimos dias, derramaria do seu Espírito sobre servos e servas. É claro que, biblicamente falando, eu não encontro lá, literalmente, uma pastora. Mas por que uma mulher não pode exercer o ministério? Se a gente vai para o tempo do juiz, existem mulheres que Deus levantou. Então, para mim, é um bom parâmetro de entender que... E não existiu pastora de liderança. A preocupação está no título do rodo. A questão é a nomenclatura. A questão é a nomenclatura, mas é a função que é exercida. Perfeito. A motivação, o zelo, a capacitação que tem para cuidar de vidas. Isso é que é o diferencial. Boa noite. Gostaria de saber se eu, sendo evangélica, e ainda não sou batizado em água, se eu morresse, hoje eu seria salvo. Isso é uma dúvida. Por incrível que pareça, até muito recorrente, porque existe passagem bíblica, e geralmente um pastor, quando está no púlpito e ele quer promover o batismo, ele fala o seguinte, a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Então, as pessoas entendem que o batismo é um critério sine qua non para que você tenha salvação. Se você levar ao pé da letra, André, é sine qua non. Eu costumo dizer o seguinte, para mim, essa liturgia pré-batismal... Não é, porque Jesus não batizou o cara da cruz e falou que vai estar com o paraíso. Então, Jesus já quebrou isso de cara. Sim, sim, André. Se ele quer, quem saiu para querer dizer? Mas eu entendo. Se você for levar pelo texto o que você falou. Vamos discordar dele. Vamos discordar de mim. Mas olha só, eu, Márcio, se eu tivesse uma igreja hoje e fosse pastor dessa igreja, eu teria um tanque batismal atrás e assim que a pessoa aceitasse Jesus, ela iria ser batizada. Eu não concordo. Eu vou fazer um debate. Tudo bem. Não vamos levantar esse debate, mas é um debate grande isso. Eu não concordo. Você pode não concordar. Eu não concordo. Eu tenho as minhas razões para isso. Eu sei. Você pode não concordar, mas eu não vou me dar meu pensamento, porque eu não vejo base para seis meses de aula para batismo, para a pessoa ter que... Mas também não vejo tanto tempo. Não, também não vejo base. Eu vejo sim. Eu vejo Felipe e Eunuco ali na hora. Eu vejo na hora que João Batista falava, arrependei-vos e convertei-vos as pessoas sendo... Eu entendo que você precisa de um mínimo de acompanhamento para elucidar algumas questões, que é fruto de um discipulado. A gente pula uma coisa. Porque pode ser movido por um sentimento. É porque a gente tem pouco tempo. Se ela vai ser salva. Salvação. Depois a gente fala, porque isso é um debate. Não, sim, André, mas é porque... Se ela for evangélica e ela não for batizada... Exato, ela é salva. Não sei. Porque se ela é evangélica, não é condição de salvação. Não, gente, vamos lá. Mas se ela aceitou a Jesus e está servindo, seguindo, caminhando... Mas se você aceitou... Ouça algumas coisas, gente. A gente não está questionando se ela aceitou ou não, gente. Quando uma pessoa fala que está na igreja e é cristã, a gente tem que pressupor que ela aceitou, gente. Não vamos com aquela de... A gente não pode trazer o mimimi do politicamente correto como está lá fora para dentro da igreja de novo. Calma aí. Mas você é crente, é seguidor de Jesus ou discípulo? Meu irmão... Olha só. Quem sou eu para dizer que o cara não é também? Quem pode agora? Veja bem. Quem pode aqui? Quem pode definir quem está salvo e quem não está salvo? Quem pode? Ninguém. Tem gente que está batizada, está na igreja e talvez se morrer agora não vai nem para o céu. E, no entanto, essa pessoa que não foi batizada, se ela aceitou Jesus de coração, quem sou eu para dizer que ela vai para o céu ou para o inferno? O batismo nas águas não é critério, não. Nesse caso aqui, não. Jesus disse que... Parâmetro para ser salvo não. Senhor, então não me profetizamos, curamos enfermos. É critério para a caminhada cristã. É isso aí. Se ela quiser ter responsabilidade na igreja, enfim, uma série de situações. E tem outras coisas também. Por que ela não foi batizada ainda? Porque ela não quer ou porque a igreja onde ela congrega tem algumas condições que no momento a impede de batizá-la? Se a gente for entrar por esse viés, a gente vai aqui perder muito tempo falando. Não sou casada. Porque às vezes a gente não permite... Realmente, André, o batismo é outra coisa. Olha só, que ela não permite batizá-la porque tem coisas que impede, mas ela não pode tomar ser, mas ela pode dizimar, ela pode ofertar. Ela pode oferecer o trabalho dela para a igreja, mas aí não pode batizar, não pode tomar ser. Enfim, são muitas coisas e cada caso é um caso que a gente não pode generalizar. Mas nesse caso aqui, se ela tem consciência de quem é Jesus, querida, está salva sim. Agora, eu não posso determinar isso porque eu não sou juiz. Eu não posso dizer se ela está salva ou não. Isso é muito pessoal. Quem é, sabe. Quem não é, também, sabe. Tem que ter essa consciência. Vamos para um rápido break? Daqui a pouco a gente volta respondendo. Você viu, né? A primeira já foi atrapalhando todo. Eu já comecei apanhando, André. Forte. Vai apanhar mais ainda. A gente vai falar de um negócio. A gente vai falar de um negócio aqui. Que assusta. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já, já. Estamos de volta no Antenados. Olha o debate rolando. Olha o debate acontecendo. Aqui não para, não. Ainda mais quando é acelerado o negócio. Perguntas e respostas. Tem dúvidas sobre Bíblia, sobre vida cristã. No primeiro bloco, a gente falou sobre fonte de literatura mormon. Falamos sobre batismo. Falamos sobre... O irmão casado, querendo casar com a mulher do irmão que morreu. Meu Deus. Olha isso aqui, então. Você acha que estava complicado? André. Isso aqui é interessante porque acho que está bem em voga. Vi o programa Profissão Repórter na Rede Globo, nessa semana agora. Última semana que falava sobre indústria sexual e pornográfica no Brasil. E mostrou um casal crente que abriu um sex shop cristão voltado para crentes. Eu não pude acreditar quando eu vi aquilo. Qual o posicionamento dos pastores quanto a estabelecimentos desse tipo, ainda mais voltados para os cristãos? André, a irmã que quer fazer uso desses objetos, desses brinquedos, eu não estou aqui para julgar o que ela vai fazer. Ela faz o uso do jeito que ela quiser. É complicado demais. É complicado porque... É, é muito complicado. O que leva a isso? É muito complicado. Vamos para o seguinte. Vamos nos... Como vai? Fala o microfone. Vamos nos atrever a pergunta. Mas a questão é não comentar. André, a pergunta é... Esse tipo de negócio, ser dono... É dono. Sim, eu uso dono. Nos brinquedos. Bom, se a pessoa vai lá e compra, ela tem que, como cristã, ir num sex shop normal. Sex shop é um negócio de pornografia. Pornografia, onde você tem filmes pornográficos... Ele é mais voltado para isso, exato. Eles não tinham, acho, no caso, mas, enfim... Gente, existem... Mas é um modificador. André, André, o que é um sex shop gospel, André? André, vamos fazer uma matéria para ver como é que é? Não quero, não vou fazer. Como é que é isso, gente? Não existe sex shop gospel. Então, se você quer abrir um sex shop, abra um sex shop para ganhar dinheiro, mas não põe lá que é gospel, porque denigre a gente. É feio isso. Sex shop não é compatível com gospel. Se é compatível a irmã usar ou irmã usar o brinquedinho, é problema deles. Agora, você criar um negócio totalmente pornográfico, esdrúxulo, lacívio e botar o nome gospel... Não denigre a gente, expõe a essência dele, não me leva a mal. Também, eu fico imaginando. Porque, meu amigo, se você se considera cristão, se diz cristão e abre um negócio desse, como ele fala, não precisa... A má intenção de querer atrair um... É espúria demais. Um motel cristão. Queridos, olha só. Um motel em São Gonçalo chamado Shalom. Toda vez que eu passava por aquele motel em São Gonçalo... Já viu esse motel em Alcântara? Nem quero ver. Já vai passar, mas ela chalou e falou, gente, o que que... O cara já entra recebendo a paz do Senhor. Eu estou rindo porque, embora o assunto, a pergunta seja séria. Porque quem mandou está chocado, preocupado. Mas a coisa, apesar de trágica, se assim pudermos dizer, é cômica. Não tem como não rir. Mas eu estou rindo também porque eu dou palestra para casais, para a família. E é muito comum os casais perguntarem sobre fantasias, sobre objetos eróticos, sobre fantasia e tal, sobre o uso desses objetos. No ambiente desse. Aí por que eu ri agora? Se o ambiente é evangélico, os crentes vão correr tudo para lá agora. Agora, a grande questão é o seguinte, como é que funciona isso? Bíblicamente falando... Os produtos não vão ter diferenciação entre um outro, né? Gente, bíblicamente falando, é balança enganosa. Como é que a gente vai fazer isso? Não, é porque é um sex shopping administrado por um casal de crente, mas aqui não tem filme pornô. Quer dizer que só falta o filme pornô dar a base para que aquilo ali seja aprovado por Deus? Então, é muito, muito estranho a gente falar sobre isso. Não tem como dizer, não, é legal, é interessante. É totalmente incompatível. Mas eu participei de um debate onde ia ter um filme pornô e o casal era cristão. E casado de fato. Bom, diante dos postos, vou ter que me reservar o direito de silêncio. Não dá para falar nada aí, não. Passaram na minha cabeça os títulos desse produto. Eu vou ficar calado aqui. É verdade. Porque eu mexi com a maneira nossa pentecostal, né? Só em off é que a gente pode comentar isso aqui. Eu vou ficar calado aqui. Não dá para a gente compartilhar, não. Só em off. É, eu vou ficar calado aqui. Não vou nem deixar filmar aqui o intervalo porque realmente é para rir. É cômico. Pastores, esse aqui também é interessante. A Bíblia descarta a existência de vida extraterrestre? Os pastores acreditam que existe vida inteligente ou como se fossem comunidades fora da Terra? Qual o pensamento de vocês sobre isso? Primeiro vamos para o seguinte. A Bíblia descarta? Não. Ela não fala que existe, mas também não fala que não existe? Não. Para mim, a Bíblia não descarta. Não estou afirmando que haja. Não estou afirmando que tenha. Eu estou dizendo que existem dimensões que nós ainda não conhecemos e que a gente precisa explorar para ter ciência disso. Por mais que a gente possa tentar encontrar uma referência direta de que não haja... Eu não considero que ela descarte, ela nem cogite. Eu penso dessa forma, porque na verdade eu vejo muito mais... Se existisse, cogitaria. Uma ambição humana nessa necessidade de luta contra a divindade, porque a necessidade do homem é de querer se sentir Deus. Então, essa falta de aceitação do homem se dobrar de reconhecer o seu Criador, ele fica criando esses meios, não desconsiderando a importância do avanço, tecnologia, tudo isso. Mas eu estou falando de algo maior, se entende? Que diz respeito a um homem de não se submeter ao senhorio, à soberania de Deus. Entende? Então, o homem tem esse conflito, tem essa dificuldade. E daí ele vive essa dinâmica. Como essa questão, não vou entrar aqui, que aí vai entrar em teoria de conspiração, do homem se foi à lua ou se não foi, né? Porque, na verdade, a física... Já é provado que, mesmo que não sei se não foi lá, mas já foi, já chegou, tem falta. Mas a minha questão é a seguinte, e de fato, eu não sei se expressamente na Bíblia vai dizer que não existe, mas vamos lá. A pergunta foi essa, né? Exato, mas assim, não é porque a Bíblia não fala expressamente que não tem, por exemplo, a gente, através de outras situações, podemos interpretar que não existe. Por exemplo, houve pecado no mundo, Deus enviou o seu Filho para salvar os homens. Se existe vida inteligente que é fora, o sacrifício de Jesus foi para quem, então? Foi só para quem está nessa terra? Você está entendendo? Eu acho que todo o conjunto... Estamos falando muito hoje sobre o conjunto da obra, né? Nos debates no cenário. Genericamente falando. O conjunto da obra, quando você entende, fica subentendido que, em termos de inteligência, de capacitação, de certo e errado, de pecado, a gente está falando da nossa terrinha. Planeta Terra. Embora exista, a gente é, de fato, um pingo no meio da multidão. Do universo. E Deus escolheu nos colocar aqui. Eu não vejo propósito, eu não vejo propósito de Deus, no sentido que, se houvesse, ele teria manifesto. De alguma forma, de forma clara ou mínima, que o homem pudesse entender, discernir que existe e precisa, de alguma forma, de ter uma ligação mais próxima. Ou o sacrifício de Jesus, de alguma forma, afetaria também, estaria abrangendo toda essa complexidade de galáxias, planetas. Então, como eu falei, eu não vi, descarta, eu vejo, não cogita. Eu sou adepto do seguinte, eu tenho muito medo de afirmar umas coisas como verdades absolutas. Tanto quanto tem, quanto não tem. Então, eu me retenho ao pensamento de que não existe, ao nosso alcance, essa comunidade, essa civilização. Civilização, boa palavra. Essa civilização, ela não existe ao nosso alcance. E se ela existir, é algo que Deus ainda não nos permitiu saber. Agora, é possível? É. É possível. Mas eu não falei que não é possível, mas. Eu falei que Deus, a Bíblia não cogita. Quando eu digo ser possível, eu não estou falando como a minha verdade absoluta. Porque Deus, Ele, Ele é Deus. Ele pode tudo. Vamos por si? Se houver, vocês entendem que é um golpe na nossa teologia ou na nossa fé? Na teologia, sim. Na minha fé, não. Na realidade, são questões aqui muito complexas. Não vai ter golpe, né? Eu falei de golpe, não vai ter golpe, André. São questões extremamente complexas. Porque, biblicamente falando, não existe, e eu vou aqui na fala do pastor, não existe nada que a gente possa imaginar, cogitar, que tenha. Na verdade, nós somos, né? Se a gente for entender na Bíblia, a gente não é desse mundo. É porque tudo que a gente sabe, tudo que a gente sabe de mundo... As coisas reveladas são para os homens, as coisas ocultas são para Deus, cara. Isso aqui, então eu fico com a Bíblia, Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós, nossos filhos desencobertos são para Deus. O problema é que muita gente tem... Não, mas esse versículo é perigoso. Não, isso aí não é, Márcio. Ele é uma resposta para quem não tem resposta. Não, não, peraí, deixa... Então, o que eu disse é exatamente isso, eu não tenho resposta. Não, ele é bíblico, Márcio, não é resposta para quem não tem resposta. Não, não, mas ele está falando exatamente isso, André. O que é problema, deixa eu fechar, meu amigo. Deixa ele fechar, vamos entender. O que acontece? Porque quando eu tento explicar aquilo que a Bíblia não explica, quando eu não tenho resposta, eu começo a cogitar. E quando eu entro no campo da cogitação, quando eu começo a tentar explicar aquilo que não tem explicação até então, eu posso descambar para quê? Para a heresia. E muito pelo contrário, na verdade, parece que eu tenho necessidade. O herético começa assim. Só para fechar, pastor, só para fechar. Eu tenho um livro em casa que eu ganhei de um aluno no seminário. Pastor, li esse livro e estou confuso. Eu falei, por quê? Olha só, o camarada escreveu um livro, ele pegou... Olha só, o camarada escreveu um livro, pegou o texto, de Ezequiel, que diz que tem uma roda entre outra roda, e os olhos e cambotas, e virava em toda direção. O camarada fez uma montagem, a montagem deu exatamente um disco voador. Baseado nisso, o cara disse, existe extraterrestre, existe disco voador. Está na Bíblia, descrito. E ele disse que está na Bíblia. Ele pegou o texto de Salmo que diz que os carros de Deus são milhares e milhares. E diz que quando Satanás foi deposto do céu, subentende-se então que Satanás tenha roubado alguns destes carros. E são justamente os óvnis, os óvnis que algumas pessoas dizem que vê hoje. Esse cara viajou na batatinha. E na maonésia. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se o cara não observar isso, a Bíblia se torna a mãe das heresias. André, é por isso que eu tenho cuidado de não dizer sim e não dizer sim. Então eu não posso deixar aquilo que a Bíblia não afirma, é perigoso. A Bíblia não afirma muito. Deixa eu ir no break. André, rapidinho, rapidinho. Olha aqui. Ele, o Márcio, falou o seguinte. Esse é um versículo que é para não ter resposta. Como para quem não tem resposta. Muito pelo contrário. A gente tem que ter cuidado. Ih, não levou o debate agora, não. A gente tem que ter cuidado, porque parece que a gente tem a necessidade de ter que dar resposta para que as pessoas creiam e reconheçam a Deus. A gente não tem que dar resposta. Deus não tem que provar nada para ninguém. A Bíblia diz, em Romanos, que o Salmo 19 diz o seguinte, que os céus proclamam a glória de Deus e anuncia a obra das suas mãos. Entende? Deixa eu ir no break. O velho Severo, meu avô, pai do meu pai, gosta muito de roça e tudo, ele tem a sabedoria da roça. Sabedoria da roça, ninguém descarta. É o filósofo da vida. Certa vez, a gente estava debatendo sobre disco voador, dinossauro, extraterrestre, demônio e tudo. Molequinho, meus primos, todo mundo colocando a sua teoria e viajando, sei que ele chega de lá, que acho que responde tudo isso aqui. Falei, vem aqui, está vendo aquele bode? Ele tinha um bode. Sabe por que o cocô daquele bode é em bolinha? Já capitei. Não. Pois é, tu não entende nem de cocô de bode, vai querer entender disso tudo? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já, já. Estamos de volta no Antenados na Geral, perguntas e respostas. Você tem dúvidas sobre a Bíblia, sobre a vida cristã? Sobre o ET, gente. Mandaram pergunta aqui e a gente respondeu. Agora olha a próxima aqui. André recebeu um zap essa semana com o vídeo humorístico de um rapaz imitando um pastor de fogo pedindo uma pizza. Esse vídeo é sensacional. Ah, mas ele brinca, André, e zomba em momentos até, falando em línguas estranhas e rindo. Essas brincadeiras são erradas? Ainda mais fazendo piadas, zumbando e imitando em línguas estranhas, algo tão sério que devemos ter reverência? A diferença desse rapaz com o pastor Arnaldo é brutal, né? O pastor Arnaldo pega cerveja, fala palavrão. Esse garoto você vê que é um menino cristão. É crente, é crente. O que a gente utiliza, aquilo que a gente vê nesse vídeo, esse vídeo que viralizou, é o que a gente faz. Eu, particularmente, nunca fiz falar em língua estranha, zoando, mas eu conheço tanta gente que faz. Então, assim, cara, deixa o garoto em paz, ele tá lá fazendo sucesso. O canalzinho dele do YouTube. O que a gente não pode fazer... Pode se tornar zombaria. O que a gente não pode fazer é aquilo que Paulo recomenda, que a igreja não pode e não deve fazer. Chocarice. Ah, mas acho que ele não fez ali, não. Não. A musiquinha do Gideões foi muito boa. Mas o que eu tô falando, ele não fez. Aí chocarice. Ele não fez. Claro que a fonte que vão me reportar é a pior fonte possível, ainda mais sendo falada agora, mas dois grandes marqueteiros políticos, o João Santana e o Duda Mendonça, falavam o seguinte, informação não é o que você fala, é o que os outros entendem. Ah, eu não faço, mas por que não é? Mas quem vai ver e ouvir, vai entender como, tal, a gente também tem que entender um pouco isso, né? Porque a gente fala, não, não é porque eu... Quando eu fiz, eu não fiz pensando nisso. Mas não é assim que funciona a comunicação. A gente sempre vai encorrer. Comunicação é como os outros entendem o que a gente faz. A gente tem que ter cuidado. Sem hipocrisia, né? A gente trabalha em cima da questão da motivação. Eu ri muito com o partido. Esse, por exemplo, esse propriamente eu não vi. Mas, por exemplo, a complexidade disso. Tem um, de um menininho, que ele parece que foi pego em algum ato errado. E aí você percebe que ele está tenso, nervoso, e aí a pessoa está chamando a atenção dele, mas não aparece na cena. Só o menino. Aí, você não vai fazer mais isso, não? Aí ele, não, não vou, não. Então, aí ele, eu posso orar? Não, não ora não. Então, prega, prega, aí ele começa, aí começa a pregar como um pentecostal, daqui a pouco ele começa a falar em língua estranha e bate o pé e tal. Então, agora, posso orar? Pode. Aí ele se ajoelha, ora, a criança tremenda, assustada. Automático. Ou seja, é reflexo do muito que, às vezes, vê, reproduz. Tá certo? Agora, a questão da motivação, cara. É lógico que, às vezes, não é de contração. É o humorístico. Ele fez um canal de YouTube para fazer o povo rir. Igual aquele, o Jonathan Nehmer, ele segue aquela linha de zoação. Não, não, eu entendo. A minha questão é a seguinte. Para não cair mais o sorriso. É falar em língua. É porque eu entendo que, para mim, pode ter humor. Uma coisa é que, a gente brincando, pode ter aquela zoação. Para mim, é o máximo do exagero dele foi falar de línguas. Tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que ter cuidado. Porque, assim, pega uma música, pastor Claudio, se quiser falar, fala no microfone. Perfeito. Se você quer fazer uma brincadeira, aí tem lá paródias, eu acho sensacional. Eu até achei, mas quando você parar para pensar, imagina uma irmãzinha. Uma irmã que tem uma reverência. Outras coisas de Deus, do ciclo de oração. Tem que ter um cuidado. Ela vê alguém zombando, falando em línguas. Como é que vai entender um garoto novo fazendo vídeo de YouTube? E aquele pessoal que é Beato de Gideon. Tudo bem que é crente, mas não tem... Ouvindo a música deles lá. Eu queria dizer assim, às vezes não tem nenhuma proximidade tão grande com a oração, com o falar em línguas, embora pode ser batizado em manifestação em línguas, mas enfim, quem tem esse relacionamento, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando entra nisso. Claro, porque quem é assim, ele vê isso como chocarrice, não como uma brincadeira que não tem a intenção de depreciar o evangelho, o pentecostalismo, nada disso. Ele quis relatar como é. Como é. Como é. E a verdade é, quem é de fato assim, fala assim, conversa assim. É verdade. Eu tenho um amigo que ele é tão pentecostal. Que tá pregando falando contigo. Ele conversa com ele. Querido, assim diz o Senhor, toma cuidado, e terra, e não sei o quê. Natural dele, natural. Aí eu fico rindo sozinho, ele diz, você tá rindo de quê? Eu disse, cara, você tá conversando comigo. Você não precisa pregar pra mim. Você não tá no altar. Mas ele, aquilo já tá tão dentro dele, ele retrata aquilo. Mas é engraçado, é, cá pra nós, que é engraçado quem viu esse vídeo e no WhatsApp bombou essas últimas semanas na internet. Não, e depois dessas informações aqui, quem não viu, agora vai querer ver, com certeza. Vai ficar famoso. Vai ficar famoso. É errado autorizarmos nossos filhos a participarem de festas culturais folclóricas no ambiente escolar? Festa junina, bairinho de carnaval e outras que acontecem. Na sala da minha filha de seis anos, amiguinha proibida, os pais são cristãos. Ah, mas eu também sou, mas não vejo, enfim, quando vou lá, não vejo tanto mal o problema, né, segregar uma garotinha de festinha de escola que às vezes estão inocentes. O que vocês têm a falar sobre isso? Essas festas folclóricas, todo colégio tem um pouco disso, né? Agora tá entrando o Halloween, que é um pouco, alguns podem entender que é mais pesado, mas sempre tem bailinho de carnaval, São João sempre tem, de vez em quando tem o São Cosme e Damião, até internamente no colégio. Vocês acham que seis anos, cinco anos, num ambiente escolar, onde você não vê, enfim, você vê que é bem inocente. Há problemas? Vocês acham que desde o início, ó, não pode não. É interessante segregar? A motivação dessas festas é espiritual, é religiosa, ela tem um fundo, um pano de fundo espiritual e eu não permitiria. Eu sou pai de três filhos e os meus filhos nunca participaram. Eu nunca deixei os meus filhos participarem. E é bem verdade que volta e meia eu recebia um bilhetinho dizendo que se meus filhos não participassem, eles seriam... Perde ponto. Iam perder ponto. E por muitas vezes, quando menores, eu tinha que ir na escola, eu tinha que explicar, olha, eu sou evangélico, explicar por que meus filhos não participariam e por que eles seriam obrigados a fazer tal coisa. Porque você sabe que a religião tem que ser respeitada, não é? Assim como eu quero que você me respeite, eu tenho que respeitar você. Então, tem que respeitar o meu posicionamento enquanto crente, porque foi como o Márcio disse, qual é o fundo disso? Aponta pra quê? Então, que comunhão tem à luz com as trevas? Nenhuma. Então, o que que acontece? Começa assim como algo inofensivo, sem problema algum, mas lá na frente. E a função do pai orientar. Ensina a criança o caminho que deve andar. Até quando crescer, não se não vier a ver. Agora, ela precisa ter essa consciência à medida que vai crescendo, para que não pareça uma coisa imposta. É isso aí. Porque é constrangedor a sua filha ou seu filho estar no colégio, querer participar e mostrar para os amigos que ela não está participando, porque os pais não deixam. Então, a educação, a conscientização é fundamental. Os pais viram os vilões. Os vilões e os fanáticos, né? Exatamente. O pai é fanático. E a criança que está... Uma tadinha da menina, ela até que é, mas os pais não deixam. É interessante. Boa, professor. Deixa eu ressuscitar a primeira pergunta que a gente fez aqui. Oh, meu Deus. Sobre aquela questão do rapaz. Me veio aqui em mente, durante a conversa. Do rapaz que começou a se relacionar com a esposa do irmão que havia morrido aos 5 anos. Com a cunhada. Ele falou, morreu com a cunhada, ex-cunhada, cunhada, enfim. Se for no caso de uma separação e o irmão estiver vivo, e depois de um tempo, ele começar a criar sentimentos... Por que você está fazendo isso? Não, porque me veio isso. Me veio isso. Vocês entendem que, poxa, agora o irmão está vivo. Por mais que estejam separados, divorciados, o irmão ainda está vivo. Primeiramente, claro que moralmente, familiarmente, eles vão ter que tratar isso com a moral familiar que eles têm. Bíblicamente, existe alguma questão contrária a isso? Eu não vou falar nem da questão do divórcio, porque se a gente for entrar no... De como você entende, vamos passar disso. Vamos entender que é possível dentro de certas situações. Houve uma separação depois de 5, 6 anos. Separado, o rapaz começou a ter sentimentos pela ex-cunhada. Vocês veem alguma dificuldade, erro e questão bíblica que desaprove? Bom, primeiro, cada caso é um caso. Qual foi a situação? Quanto tempo está separado? Há algum tempo. Vocês separaram por quê? Se encontraram, começaram a relacionar. Como é que a família vai reagir a isso? Isso é complicado demais. Eles estão dispostos. Até o relacionamento dele com o irmão. Aí é que está. Então, é muito difícil. Depende de como o irmão terminou. Na boa, fica com ela. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Como é que o irmão... Depende de como... O Mário está sendo muito sábio nisso. Porque cada caso realmente é um caso, André. Agora, é estranho. Não é imoral. Porque é o seguinte... O meu irmão agora é pai postiço da minha filha. É tio, no caso? Como é que é? É o padrasto, né? Pai é tio drasto, então... Então, é muito relativo. E tem a moralidade familiar. Aquilo que eu falei. A questão da moral realmente é completa. Não, mas eu conheço casos assim, tá? Eu tenho amigos assim. Olha só. Eu tenho amigos assim. E hoje vivem super bem. Detalhe. O irmão casou com essa pessoa. Teve dois filhos com essa pessoa. Só que se separaram. E depois de algum tempo, o irmão acabou casando com ela. E tiveram mais dois filhos. A minha mãe... Convivem super bem. Sobriu o irmão... É, é isso mesmo. Meu Deus. Minha mãe namorou. Que legal. E vem super bem. Só que cada caso é um caso. Mas é perigoso, né? O que nós não podemos fazer é dar de toda... Toda exceção tem a sua regra. O problema é quando a gente faz da regra doutrina para a vida dos outros. Aí é complicado. Há 47 anos, minha mãe namorou o meu tio. Um ano depois, terminou com ele. Casou com o meu pai. Olha aqui. Temos um exemplo. Interessante. Duro. Não é fácil. Porque... Eu falei, deixa eu dar vida para esse cara para entender a situação. Realmente... Dar vida para esse cara, é ótimo. Eu, logo no início do debate, que foi logo a primeira pergunta, eu não quis entrar nesse mérito. Porque ele falou que tinha cinco anos e ele está se colocando ali que, no caso, foi caso de falecimento e tal ponto. Agora, rapaz, ele acabou de dar esse exemplo, né? Não sabia disso. Fantástico, né? Mas, assim, isso é muito... Relativo. Relativo. Relativo, por quê? Como é que era a relação entre irmãos? Né? Porque pode ficar cogitando o seguinte, olha só. Sempre ficou de olho nela. Tipo, na verdade, começou um namoro, mas quando apresentou para a família, houve uma identificação, rolava um flergue, tinha algo já subjugado. Então, assim, cara... Traz a... Levanta a poeira de novo, né? Exato. Você separou, parece que já estava abaixando a poeira. Vai levantar a poeira de novo mesmo? Agora, por um lado... Que é isso, família, relacionamento com o irmão. Não, e desdobramentos, eu acho, até para os filhos, seu bem. Porque é complicado você crescer. Eu sou irmão do meu primo. É, é muito... Por um lado, por um lado, André, eu entendo o seguinte... Pode ser incompatível, mas também pode ser compatível. Não é, exato, sim, sim. Só que a tendência de dar errado é maior. O risco é maior nesse caso. Por um lado, só para concluir, eu até entendo... E a probabilidade de dar errado é muito maior do que dar certo. Por um lado, eu até entendo o seguinte, que se o cara está livre, é livre, cinco anos, ele esperou, se passaram, é porque de fato é algo genuíno. Não, sim, eu digo que é genuíno, mas até sendo genuíno, vai ser genuíno. Não, eu sou da forma. Esse casal vai estar disposto a ouvir os comentários, os amigos da volta e tal. É isso aí, eles têm que entender o que isso vai trazer, não só na família, mas todos os amigos, todos os conhecidos. Porque de repente rola aquele, nunca me enganaram, sempre percebido. Vamos para o rápido break? Dona flor e dois maridos. Meu Deus, a gente hoje resolveu o problema interplanetário, a gente ressuscitou pessoas, a gente falou sobre muita coisa hoje, mas ainda tem mais coisa boa. Tem aqui um crente que recebeu para fazer manifestação na rua. Jesus! Vamos falar um pouco sobre isso. A gente vai para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o antenado volta já já. E vê que não, na janela perdurada. De volta, último bloco do antenado, perguntas e respostas. Olha, vou falar para você em 15 anos, sei lá, de antenados que tem, fazia um tempo que eu não via tantas perguntas complicadas no mesmo programa. Sempre tem umas perguntas meio complicadinhas, mas no mesmo programa, gente, vocês estão demais, hein? Meu Deus, dá até medo. Fomos privilegiados. As perguntas não, a vida está complicada. Pastores, recebi uma quantia financeira para me manifestar nas ruas no dia da votação do impeachment na Câmara. Recebi agora o mesmo convite do grupo, com também favores financeiros envolvidos, para me manifestar na votação que acontecerá no Senado. Vi debates na internet sobre a procedência desse dinheiro, que pode ser duvidoso. Abre aspas, agora é o André falando, porque às vezes você está, ah, mas é disso que é tudo. Os dois lados recebem financiamento para aluguel de carrinho de som, de gente, os dois, quem é pró e quem é contra. Então, vamos lá, eu não estou julgando aqui o partidarismo, a gente está julgando o ato de receber para manifestar. Pergunto eu, eu como um cristão, estou quebrando algum princípio bíblico ao me manifestar politicamente nas ruas por dinheiro? Essa é a primeira pergunta. Segunda, mesmo que eu não seja simpatizante das figuras pela qual tenho que defender em minha manifestação. Aí detonou. É pecado. E olha que interessante, estou com muitas dívidas e passando dificuldades, e o dinheiro vai me ajudar, sim, a diminuir o sofrimento e pagar comida para os meus filhos. Interessante a gente entender a história inteira, mas ele recebe dinheiro para aprovar ou desaprovar A ou B, e, segundo ele, nem simpatizo, às vezes eu sou até contra, mas é como se fosse um teatro. Já que estou recebendo, é como se fosse um trabalho que ele está sendo pago para fazer. Biblicamente, vocês entendem que existe algum tipo de acusação ou, enfim, desabono sobre esse tipo de situação? Não se ensina ou não, né? Que ele não está conseguindo viver nesse dilema que ele está agora pessoal, passando dificuldades financeiras. Ele pensa, acredita numa coisa e fala outra, e ainda com recursos que a gente sabe que são de caixa dois. São exclusos. São exclusos, é um dinheiro sujo. É lamentável que ele esteja vivendo isso, porque você vê uma criança precisando de um alimento, e aquele dinheiro poderia salvar a semana, por exemplo, de um arroz, de um feijão. E só lembrando, para quem não sabe, mas vamos lá, abrir um pouco, e isso foi divulgado na mídia. Pagam basicamente R$ 300 a R$ 500 por manifestação e ainda dão um bomzinho com o portadela. É muito dinheiro. Mas, assim, R$ 300 a R$ 500 por ficar seis horas com placa levantando, isso é quase metade do salário mínimo. Não, e para a quantidade de pessoas que eles dão, é muito dinheiro envolvido. Só que, para ter muito dinheiro envolvido, tem que ter uma fonte errada, alguma coisa que não seja... Ele aceitar esse valor, você entende, e às vezes até indo contra um pouco a consciência política dele. Eu não apoio o candidato... E contra a consciência política, não é o problema, é o dinheiro escuso. Porque ele está trabalhando para poder fazer ali uma apologia a algo que o patrão dele está pagando. Agora, o patrão dele está pagando com dinheiro honesto? Não. Ele sabe que não é sábio. Pois é, tem aquilo também, ele viu na mídia, por isso pôr, viu na mídia. Não tem certeza. Tem certeza, porque você também não tem como afirmar, dizem que não é... A gente também disse que é, enfim, não é fácil saber que é. Mas, às vezes, a pessoa não quer nem se aprofundar, até para não cair em conflitos na consciência dele também. A grande questão é a seguinte, não sabe porque não sabe, não sabe porque não pergunta... Ou porque não quer saber. Ou não sabe porque não quer saber, ou sabe, mas finge que não sabe porque não quer se comprometer com aquilo que sabe. Também tem isso. Agora, a grande questão é a seguinte... Se for um dinheiro lícito, chegar um cara que é um empresário da minha empresa, eu quero tirar porque ele está atrapalhando a minha empresa e pagar. Não vejo mal no início. Ele encontra a mentalidade política dele... Sim, agora veja bem, é como se ele estivesse emprestando a imagem dele para estar lá. E aí, como é que ele faz? Aquilo que o Marcio estava falando, da questão de se ensinar ou não, isso é muito complexo para ele. Ele está vivendo esse dilema hoje. E eu penso o seguinte, tudo aquilo que traz uma certa confusão para mim, traz esse conflito, está gerando... dentro dele, eu vejo como se, de alguma forma, Deus estivesse dizendo... E aí? Não vai acordar para a vida, não? Na verdade, o fato dele fazer essa mensagem, mandar essa mensagem, já é Deus confrontando... Confrontando, tratando com ele. ...constrangendo ele. Isso aí. E ele não querendo ouvir, porque ele sabe que se ele ouvir... Ele já sabe a resposta, mas ele não quer admitir. Ele quer que a gente diga não para ele paralisar a atitude dele. Ou aprove a atitude errada dele. E se a gente aprovar, a gente cai numa responsabilidade... Talvez, talvez, não seja... Não vou generalizar ou absolutizar dizendo que Deus esteja constrangendo, porque talvez seja a própria consciência. Concordo que talvez eles queiram ouvir... O mundo só não usa a consciência. Não, não, não. A consciência é a voz da alma. Não, sim, mas é a consciência do certo síndodo, é errado. Mas a consciência muda de acordo também com a situação de necessidade. Agora, André, isso não justifica. Mas também por quê? Porque o dinheiro vai pagar o leite dos meus filhos. Olha só. Sim, mas aí não vai incorrer naquilo que todo homem tem em seu preço? Como é que fica isso? Sim, olha só. Isso não justifica. Eu não estou... Pode até explicar, mas não justifica. Sim, eu não estou desconsiderando, tá? Há um momento, a situação. Mas quem está falando aqui é alguém que já viveu isso de perto. Perfeito. Está certo? Dificuldade, né? Então, meu irmão, você pode vender doce, você pode vender sorvete, você pode vender salada de fruta, suco na praia, entende? Você pode arrumar um trabalho que não traga esse dano à tua consciência. Oportunidade tem. Oportunidade tem. A gente viveu a vida inteira. Ah, se eu tivesse uma oportunidade, oportunidade se cria. Se busca, se constrói também. Então, é uma boa dica, se ele estiver assistindo a gente. Não aceita os 300 reais, faz o seguinte, faz suco, salada de fruta, fala, olha, não vou, mas deixa eu ir para a manifestação que eu quero vender meu suco para o pessoal que está manifestando. Já que estão dando 300 conto, o cara vai ter que comer alguma coisa ali. Para que ele não encorra na cérebre frase que a ocasião faz o ladrão. Sim. E o crente não pode viver isso. Até porque, meu irmão, se for assim, se for assim, André, amanhã, sutilmente, ele pode vender droga. Não, e aquilo, os fins justificam os meios. Sim. Não. Então, ó, está aqui uma oportunidade, ele é do Rio de Janeiro? Não sei, deve ser de Brasília, né? Brasília? Não, a manifestação está no Brasil inteiro, se for do Rio, pode me ligar. Compartilhar uma oportunidade. É isso aí, mas está rolando também, né, o cachezinho em todo o Brasil, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Pastor, alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Acho que passamos isso e ir para a próxima aqui. Gente, deixa eu ver, isso aqui é sensacional, mas deixa eu ir para o próximo aqui. Rapidinho, porque isso é uma situação que muitos brasileiros estão passando e às vezes eles podem entender que é errado, às vezes algum líder, o pastor, deixa escapar uma palavra errada num momento desse, porque a gente entende que benção de Deus necessariamente não acompanha sempre a prosperidade plena financeira. Então, se o cara está devendo, e aqui é o caso, estou devendo muito dinheiro. Meu nome está sujo no SPC, no Serasa. Não estou devendo para Deus, mas estou devendo... Não é que estou devendo para Deus e o mundo? Não estou devendo a Deus, mas o mundo inteiro estou. Os tempos estão difíceis. Como é que um cristão lidar com, enfim, nome sujo, com dívida e tudo mais? Eu quero que o pastor fale um pouquinho mais. Até para tirar a culpa. Os tempos estão difíceis mesmo. Se você está devendo por mau caratismo, e você sabe se é, às vezes tem dinheiro para pagar e não quer, não sei o que, é uma coisa. Não é o que parece. E não é o que parece na maioria dos brasileiros. Hoje, no Brasil... E também por conformismo. Ah, estou devendo mesmo o dia, se Deus quiser, eu pago. O resto da população brasileira está devendo. São 10 milhões de desempregados no Brasil. Mais da metade dos que estão devendo já estão com o nome sujo. Não podem financiar e fazer nada. Então, não é uma questão de mau caratismo. É uma questão de crise financeira profunda. André, me permita. São duas situações. Existe o enrolão enrolado. Quem é o enrolão? É o cara que compra para não pagar. O mau caráter. Ele tem consciência, é o mau caráter. Mas o enrolado. Quem aqui, gente, nunca... Não, levanta a mão que nunca devia... Nunca ficou devendo. Foi e voltou a bater o cinto. Quem aqui nunca teve um cheque que tenha voltado na vida? Batir o primeiro microfone, quem nunca fez isso? Por favor. Então, isso já aconteceu com cada um de nós e pode estar acontecendo agora nesse exato momento. Faz parte, a gente está aqui. É falta da presença de Deus na vida da pessoa. De jeito nenhum. É gerenciamento financeiro. Tem gente que, infelizmente, confunde ter com aprovação divina. Nem sempre quem tem, tem aprovação. Sim. Pode estar tendo de forma ilícita. Então, isso é muito, muito relativo. A gente não pode aqui generalizar e achar que o cara está passando uma prova, uma dificuldade. Hoje, Deus não está caindo. Ou ele está em pecado ou debaixo de maldição. Isso é de César. Deus falou. Isso aí é de César. César dá para o César. Todos nós, todos nós, só para fechar, todos nós estamos, enquanto estivermos aqui nesta terra, sujeitos a isso. Mas eu creio que isso é uma fase. Vai passar. Deus vai honrar ele. Deus vai abençoar ele. Ele vai conseguir que está isso aí. E além de Deus honrá-lo, ele precisa sentar urgentemente, fazer uma análise de custos, de aquilo que ele está pagando, aquilo que ele está gastando, montar uma planilha de tudo que ele gastar e começar a eliminar gastos supérfluos, começar a diminuir coisas, deixar de ter alguns luxos, algumas coisas, para ele poder baixar o padrão de vida dele e começar a aumentar o ativo e diminuir o passivo. E eu vou até além. Até para tirar, a gente está falando com uma pluralidade de pessoas de dificuldades grandes. Porque quando a gente fala de dívida, a gente imagina que o cara comprava e o que ele não podia pagar. E falando, geralmente não é assim não, tá gente? Por exemplo, imagina hoje um trabalhador brasileiro, e eu já vi situações na igreja, você vive isso. A filha teve um problema de saúde, tem que fazer um negócio, tem que pagar. Muda tudo. O cara tira 10 cartões de crédito, vende tudo para pagar um processo, um negócio de saúde para o tratamento, medicamento para o filho. Aí é endividado. É um pecado qualquer líder religioso falar você, falar que de alguma forma isso tem algum tipo de... É desumano. É desumano. A mão de Deus, a espiritualidade... Falta de dízimo. Porque é uma loucura isso. Um pai que quer fazer o bem para uma filha, aí bota, bota no cartão de crédito. Aí sim, eu acho pecado, mas não vou institucionalizar. O cara paga 350% ao ano de juros. Meu irmão, nem que ele queira sair de uma dívida, ele consegue. Então a gente tem que ter muito cuidado. Você cai no limite, no cheque especial. Tem que ter muito cuidado como a gente, até como pastores, julga e fala na atual conjuntura que temos economicamente, como é que o pastor vai sentar e vai falar sobre vida financeira. A gente tem que ter muito cuidado para não condenar ainda mais pessoas que já se culpam por estar em dívida. Até porque... Dívida não é pecado, não é erro. Dívida é coisa que acontece com todo mundo. Às vezes por uma administração, mas muitas vezes por questões infortuitas mesmo. Infortuitas. Bateu o carro, teve um acidente, tem que fazer alguma coisa. Bateu o motor dois meses atrás. Dois meses atrás bateu o motor. Não tem que meter no cartão. Já está tudo bem certinho. Não esperava isso. Eu caí no limite, meti meus cartões de crédito e agora eu estou fazendo das tripas corações para poder honrar o compromisso que eu tenho. Até porque não faz parte da nossa cultura ter, no planejamento familiar, educação financeira. Meus pais nunca sentou comigo para me ensinar como é que você vai se organizar quando você começa a trabalhar, a você aprender a... Porque nós somos imediatistas e a gente só pensa aqui agora. Então, isso é algo muito sério, que faz reflexo. Quando eu fui descobrir meu lado empreendedor, eu era um cara ousado em vendas, mas nunca fui um bom administrador até então, porque não sabia guardar, só sabia conquistar, comprar, gastar, coração bom de ajudar e tudo, mas não sabia administrar. Então, quer dizer, assim como eu, na época tinha muitas pessoas que hoje vivem essa realidade. Então, a gente tem agora, meu irmão, dignidade sempre. O fato de você estar devendo, como cada um de nós aqui, estamos aqui testemunhando, que nós não podemos baixar a cabeça e nos sentir derrotados. É simplesmente tomar fôlego, como o Márcio colocou, eliminar alguns aspectos, que muitas vezes faz parte da vida natural importante, mas não são essenciais. Então, eu abro mão disso, porque eu quero reorganizar por um bem maior. A gente tem um minuto para terminar o programa. Uma das perguntas que mais acontece hoje em igrejas, agora deixa eu trazer para uma pergunta até complicada de responder em um minuto. Deu crise, está todo mundo com dificuldade com dívida. As pessoas perguntam, se eu não der o meu dízimo, não ajudar na igreja da maneira que eu fui, Deus entende pela situação que eu estou vivendo, passando. Como é que vocês encarariam uma situação assim? Eu penso que a fidelidade deve estar em tudo. Deve estar em tudo. Meu dízimo tem que estar em primeiro lugar. Porque eu entendo o seguinte, são duas coisas e isso aqui eu quero... Ser fiel na escassez para... Ser fiel no pouco sobre o homem, Deus me colocará. A fidelidade tem que estar acima de tudo, com crise ou sem crise. Eu tenho que ser fiel e acabou, ponto. Agora, eu tenho que observar que duas coisas, necessidade e vontade. Exemplo, eu estou com sede. Qual é a necessidade? Água, mas a vontade desbebe coca-cola. Desejo coca-cola. Necessidade, preciso de um carro, vou comprar um carro. Mas a vontade é comprar o quê? Carro zero. Eu estou com fome, qual é a minha necessidade? Comida, mas o meu desejo é o Big Mac. Então, tem muita gente endividada hoje, porque está trocando a necessidade pela vontade. Big Mac até que dá, para ser que fosse uma churrascaria. É, eu pensei que ele é a palavra. Caio na carne, crente. O princípio da fidelidade, com certeza, agora tem um aspecto. Existe também a fidelidade da igreja para com a palavra de honrar que eles são fiéis. É isso aí. Obrigado, pastor. Pronto. Prazer. Alegria. A gente resolveu o problema do mundo, quase hoje, até dos extraterrestres. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenéus na Geral. Tchau, tchau. Tchau, tchau.